Vem, Espírito Santo, vem Vem em mim florescer Vem, Espírito Santo, vem Revela-me o Teu querer Vem curar as feridas e remover em mim A angústia em meu peito O vazio, a solidão, Senhor Tua graça, um transbordar em mim Teu Espírito sereno Acalmando o coração, Senhor Vem, Espírito Santo, vem Vem, vem em mim florescer Vem, Espírito Santo, vem Revela-me o Teu querer Vem curar as feridas e remover em mim A angústia em meu peito O vazio, a solidão, Senhor Tua graça, um transbordar em mim Teu Espírito sereno Acalmando o coração, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem curar as feridas e remover em mim A angústia em meu peito O vazio, o vazio, a solidão, Senhor Tua graça, um transbordar em mim Teu Espírito sereno Teu Espírito sereno Acalmando o coração, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor O vazio, o vazio, o vazio, o vazio O vazio, o vazio, o vazio, o vazio O vazio, o vazio, o vazio, o vazio, o vazio